Então, muito boa tarde, vamos aqui falar sobre infiltração e evapotranspiração, tá? Um assunto bem, bem, como eu vou dizer, importante dentro da hidrologia, porque é a evapotranspiração, a infiltração e a evapotranspiração, que vão ser os nossos norteadores, tá? Em alguns casos, para definir o que realmente chega num corpo hídrico. Então, vocês imaginem, tem uma bacia hidrográfica, e a bacia hidrográfica, quando a gente tem uma precipitação, uma parte dessa água, lembrando lá do ciclo hidrológico, uma parte dessa água infiltra, uma parte dessa água fica retida nas folhagens, depressões, no próprio caule das árvores, uma parte evapora automaticamente, outra, a própria planta faz o processo de evapotranspiração, ou seja, ela suga a água e faz a transpiração, né? É um dos processos, e o restante do que não infiltrou, não evaporou, não ficou retido, escorre superficialmente, e ele chega ao corpo hídrico. Então, se a gente olhar para um... uma área urbana, é extremamente importante entender esses processos de infiltração, porque os problemas que a gente tem de inundação são diretamente relacionados com a baixa infiltração ou a não infiltração dessa água precipitada. Ou, quando o solo já está saturado, após uma chuva, tudo que cair, né, vira escoamento superficial e, de repente, um córrego que já está no seu limite acaba transbordando, ou seja, a chuva nem era tão forte ao ponto de causar uma inundação, mas por já estar com o solo totalmente saturado, essa água chegou a um corpo hídrico que acabou inundando. Então, é importante esse assunto, ok? Então, vamos lá. De uma forma geral, a gente diz que a água que fica sob a superfície é chamada de água subterrânea, tá? Então, a gente olha ela dessa forma, tá? Muito bem. No entanto, quando a gente vai estudar hidrologia, a gente divide essa água que está por baixo da superfície em duas partes. A gente chama de água do solo e água subterrânea. Porque a água subterrânea, ela tem algumas informações, né, alguns, quem está fazendo água, tem disciplina de águas subterrâneas, né, ela tem algumas considerações, a pressão do solo faz com que a água seja expelida dos seus vazios, não só vazios, mas dos vazios do solo que estão preenchidos por água. Então, tem um conceito, vamos por assim dizer, um pouco diferente, que é, vamos por assim dizer, diferente até do que a gente tem mesmo pela água que está infiltrando, né, na zona que a gente chama de zona não saturada, tá? Então, a zona, a água subterrânea vai ocorrer numa área mais profunda, tá? Onde eu tenho o, um processo em que a água ocupa todos os vazios dos poros do meu solo, ou seja, é 100% ocupada, tá? E a água do solo, né, na região mais próxima da superfície, em que há uma parte dela, tá? Uma parte dos poros aqui são ocupados por ar, outra por água, que é a zona que a gente chama de não saturada, tá? Então, a gente passa a ter aqui uma zona onde a infiltração ocorre nesta parte, tá? Na zona não saturada, poros ocupados por água e ar. E aqui a gente chama de percolação, que é a nossa zona saturada, tá? Onde eu já estou trabalhando com água subterrânea, os poros totalmente ocupados por água, tá? Aqui está ar e água, mas está errado, tá? Esse desenho do livro do professor Colichon está errado, é poros ocupados por água, ok? E uma zona impermeável, que é o que separa, é o que limita, né? Porque se não tiver a zona impermeável, a minha área subterrânea, a minha água subterrânea, é cada vez mais profunda, tá? Na realidade, essa divisão entre as duas zonas não é tão clara e tão bonitinha como está aqui no desenho, tá? Porque a gente pode dizer que essa região aqui fique saturada por ascensão capilar e não por infiltração, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma área, um reservatório subterrâneo, e durante algum período, por características do solo que está aqui acima dele, por capilaridade, a água começa a aceder, a subir para esse solo e saturá-lo por completo, tá? E nem por isso ele é um solo, uma água subterrânea, tá? Então, a gente não consegue ter muito essa divisão, ela fica um pouco difícil, mas, assim, de uma forma bem grosseira, a gente pode dizer que a zona não saturada ou a água sob solo é naquela zona onde eu tenho uma grande mistura de ar e água nos meus poros, tá? Em que o meu solo pode vir a ficar saturado ou não, tá? E a zona saturada ou a água subterrânea já é aquela em que eu constantemente tenho uma grande camada de solo totalmente saturado, tá? Da onde eu posso escavar e retirar de lá uma parcela de água como se fosse um grande reservatório. A gente imagina que os reservatórios subterrâneos são grandes vazios no meio do solo, onde a água está lá. Não, tá? A gente imagina que os reservatórios subterrâneos são grandes esponjas, ou seja, grandes parcelas de solo totalmente saturado, que a gente faz uma perfuração. Abre-se um vazio aqui na perfuração, tá? Abre-se um vazio e toda essa água contida nessa zona saturada começa a minar ou cair para essa zona que está totalmente vazia, porque eu arranquei esse solo daqui, tá? Vai do mais saturado para o menos saturado. E aí ele preenche aqui formando um pequeno poço, onde eu coloco uma tubulação e uma bomba, tá? Então é isso aqui, é como a gente retira a água de um solo, de um poço subterrâneo. Muito bem. A água no solo é sujeita a processos de infiltração, percolação, ascensão capilar, evapotranspiração e redistribuição interna. A infiltração é a penetração da água no solo a partir da superfície, tá? Então nada mais, nada menos é a entrada da água no solo pela superfície. Isso é infiltração. Percolação é um movimento descendente da água a partir da zona não saturada para a zona saturada. Ou seja, dentro lá da minha parcela de solo, ou seja, o processo inicial é infiltração. Depois de um certo ponto, aqui está saturado, aqui está não saturado, esse processo em que a água caminha dessa zona não saturada para a zona saturada, vamos dizer assim, descendo, a gente chama isso de percolação. A percolação não vai ocorrer aqui, tá? Aqui a gente tem o ar atmosférico, tá? A atmosfera, então da atmosfera para o solo é infiltração, da área não saturada para a saturada é percolação, ok? Ok? A extensão capilar já é um fluxo ascendente da saturada para a não saturada, tá? A partir de camadas mais úmidas, em que isso tem muito a ver com a capacidade do próprio solo, a composição do solo, o tipo de material ou de textura do meu solo, que isso tende a facilitar ou não a capilaridade. E a gente sabe que é um processo físico da água, né? E a gente já, não sei se vocês já viram isso, como é que vocês entendem o processo de capilaridade? Se a gente pegar uma agulha e for aproximando de uma superfície em repouso de água, no momento em que essa agulha toca a superfície, forma-se um bico. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Se eu descesse fazendo aqui um tamanho gigante, um zoom, na hora que a agulha toca a superfície, a água, por capilaridade, ela forma como se fosse um bico aqui, ou seja, preenchendo esse espaço aqui com água, tá? Esse aqui é a capilaridade, que tem as tensões superficiais do próprio fluido, tá? Que forçam isso a acontecer. E no solo, ele vai fazendo isso nos vazios do solo, ele vai entrando, e a tensão superficial vai fazendo com que esse fluido aceda, né? Suba. E por isso a gente chama de ascensão capilar. A evapotranspiração, conjunto de dois processos, de tanto de evaporação como transpiração, a evaporação comum. A gente não consegue meio que separar a evaporação por si só das camadas que estão sobre o solo em depressões impermeáveis ou nas folhas, tá? Da transpiração que a própria planta executa, né? Que a própria vegetação executa no seu processo de alimentação, né? Onde ela drena a água do solo pra abastecer os estômatos das suas células, tá? Então, como não se consegue separar, a gente tem uma coisa única chamada evapotranspiração, tá? Existem alguns equipamentos que conseguem fazer uma medição mais detalhada, tá? Mas a gente na hidrologia acaba tratando isso como uma coisa única. E a redistribuição interna inclui fluxos laterais, verticais, cima pra baixo. Ou seja, é a movimentação do meu fluido dentro de uma massa de solo, independente de sua posição, tá? Essa daí é a que a gente menos estuda, ou melhor, até se preocupa em alguns casos, tá? Mas não é tão estudado na hidrologia. A gente acaba tendo um estudo mais forte na infiltração e na evapotranspiração, tá? Por ser os processos que... Esse daqui, principalmente, tem ligação direta com o favorecimento de inundações ou não. Ou seja, dependendo da infiltração, da capacidade de infiltração do meu solo, eu posso ter ou não o aparecimento ou o surgimento de uma inundação, tá? É um processo importante porque é do solo que as raízes retiram água pra processo de transpiração, ou seja, eu preciso que o processo de infiltração ocorra, senão a minha vegetação não sobrevive, né? Não tem função de existir. A quantificação do armazenamento e fluxos de água no solo servem na análise de recarga de aquíferos, tá? Ou reservatórios de água subterrânea. Se eu não infiltro nos pontos de recarga os meus aquíferos ou os meus campos, meus reservatórios subterrâneos confinados em rocha impermeável, como é o caso do aquífero Guarani, tá? Eu não consigo reabastecê-los, né? Como é que eu vou reabastecer? É que, na verdade, o aquífero Guarani, por exemplo, tem... A região de São Gabriel do Oeste, se não me engano, e a região de Bauru, se não me engano, são essas duas regiões, é onde aflora o aquífero Guarani, então é onde eu não tenho uma camada de rocha impermeável protegendo o meu aquífero. Então, a recarga dele ocorre pelas chuvas nessas cidades que, pelo processo de infiltração, fazem a recarga dos seus aquíferos. As análises da infiltração vão quantificar, de uma certa forma, a geração de escoamento superficial, que vai me dar aí estudos de infiltração dinâmica, dinâmica de água no solo. Ou seja, eu sabendo como aquele solo, naquela determinada bacia, está trabalhando ou está infiltrando, eu posso definir qual a capacidade de escoamento superficial que ele tem naquele momento. E, em alguns casos, já entendendo que o solo está ou não no seu limite... Desculpa, não. No seu limite de infiltração, ou seja, já está saturado, saber se aquela previsão de chuva que eu tenho pode vir a causar ou não uma inundação. Tudo que infiltra não vai correr por cima. Então, se eu quero reduzir um processo de inundação em determinadas bacias urbanas, uma das opções é aumentar as taxas de infiltração naquela bacia. Quando a gente impermeabiliza ela com ruas, casas, cimento, asfalto, eu estou tirando o poder de infiltração e aumentando o escoamento superficial. E é aí que a gente tem que trabalhar com alguns equipamentos verdes, algumas possibilidades que garantam a infiltração dessa água no solo e evitar que eu tenha um excesso de água na minha bacia e, consequentemente, uma inundação. Então, a gente tem vários processos. Um deles está dentro daquele processo de IPTU ecológico, em que você pode ter áreas de infiltração ou reservatórios de acúmulo de água de chuva, que podem ser jogados num reservatório para reutilização ou em valas de infiltração construídas na sua residência. E isso garante uma menor água no sistema pluvial da cidade. ou trabalhar com alguns aparelhos, como calçadas verdes, parques de infiltração, ou seja, a gente aumenta áreas verdes naquele bairro propiciando a sua infiltração, piscinas de infiltração. Em alguns casos, a gente tem casos aí já utilizados em que se construiu uma pista de skate, o que a gente chama de half pipe, ou seja, como se fosse uma grande piscina. E quando chove, ela enche por completo, mas ela vai esvaziando muito devagar em valas de infiltração. Ou seja, eu estou ali captando excesso de chuva para evitar que eu tenha um problema de inundação no bairro. Ou seja, a gente tem N maneiras de evitar isso, garantindo uma maior infiltração. Os solos são compostos por duas partes. A gente chama de sólidos e poros. O solo sempre vai ser sólidos e poros. O poro é a parte vazia, é a parte em que não há um contato entre as partículas, mas pelos formatos aleatórios delas cria-se vazios entre eles. E a parte sólida, que não só é o material em si, areia, silte, argila, como também um pouco de material orgânico que possa estar ali envolvido nele. Aproximadamente a gente fala que 50% é sólido, 50% é poro. Ou seja, o conteúdo desses poros vai ser sempre ar ou água. Não necessariamente que seja totalmente água, nem totalmente ar. Então aqui a gente tem um exemplo de um solo onde a gente tem ele seguindo de uma situação totalmente seco, não saturado, uma intermediária e uma situação totalmente saturada onde todos os seus poros já estão preenchidos por água. A parte sólida mineral do solo é analisada pelo ponto de vista de diâmetro. Então é dividida em três partes, areia, silte e argila. E aqui a gente tem mais ou menos as classificações de diâmetro de cada uma delas. De 0,0002 a 0,002 de milímetros é argila. 0,002 a 0,02 chamamos de silte. 0,02 a 02 areia fina e de 0,02 a 2 milímetros areia grossa. Então é classificação de acordo com o seu diâmetro aproximado. dependendo da quantidade de cada uma dessas desses três compostos, né, silte, areia e argila, a gente passa a ter uma classe textural. Tá? Eu acho isso, eu não lembro agora em mecânica dos solos ou é... provavelmente mecânica dos solos, tá? Em que vocês veem um pouco desse assunto. Então eu vou passar meio que ampaçã aqui, tá? Nada muito detalhado porque é uma disciplina que trabalha com o comitante com a hidrologia. Ela nos dá várias informações para que o hidrólogo trabalhe. Nós, na hidrologia, vamos trabalhar muito com o cálculo de escoamento superficial. Quem trabalha com solos, né, e um engenheiro civil ou ambiental que tem uma experiência maior em mecânica dos solos e que sabe determinar com muito mais propriedade a taxa de infiltração num determinado solo na região, vai pegar essa informação, transformar ela num volume captado e que nós, hidrólogos, caminhamos na sequência para a definição de quanto de água vai escorrer superficialmente no nosso rio. Ou seja, não é necessário que sejamos nós a fazer todas as contas, mas também acontece de nós termos que fazer todas as contas, tá? E aí as classes texturais, a gente tem aqui argila, ou seja, 100% de argila, né? Então, se eu tenho 90% de argila e 10% de silt, é que toda essa quantia aqui é considerada argila. E aí, com as porcentagens de areia, a gente começa a ter argilo arenosa, franco argilosa, argilo siltosa, franco argilo siltosa, franca, franco siltosa, siltosa, arenosa, areia franca, franco arenosa e franco argilo siltosa. São as texturas, tá? Que estão lá no Caduro e Dorfmann, 1990, Manual de Ensaios de Laboratório de Campo para Irrigação e Drenagem, tá? Feito, é um livro do ProONI, feito pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas de Porto Alegre, tá? Isso aqui, turma, aqui eu falo que é citar, tá? Eu tô dando uma aula, eu tô pegando o material de um outro professor, que é o professor Walter Colichon, que eu já faço a citação e a colocação do uso do material dele como texto base para as nossas aulas, mas ao mesmo tempo, dentro do próprio material do professor, existem materiais mais detalhados, como esse caso do que ele cita, Caduro e Dorfmann, então a gente tem a responsabilidade de, se for falar de alguém, a gente tem que citar. Não é errado a gente pegar o material de alguém para compor o nosso material de pesquisa, ou o nosso relatório, ou o nosso documento escrito, tá? Desde que se cite, tá? Ou seja, eu tô falando de um assunto X que é retirado do texto ou do trabalho árduo que Caduro e Dorfmann fizeram, tá? O que a gente tá dizendo é explicando o que eles fizeram, mas dando a citação porque eles perderam tempo para fazer isso, tá? Então, é por isso que eu falo para vocês, jamais escrevam algo sem citar. Caso isso seja feito, nós estamos incorrendo num processo de plágio, tá? Que é crime. Só para ficar claro isso para todos vocês. Desde o começo, eu cito e falo isso, reforço que os meus materiais são baseados no material do professor Walter Colichon no livro Hidrologia, perdão, Hidrologia Prática, tá? Hidrologia Ambiental, perdão. E aqui são as citações internas que eu tenho no livro. Continuando, armazenamento de água no solo. O volume total ocupado pelo solo pode ser considerado como soma do volume das partículas sólidas, tá? E do volume dos poros, de acordo com essa equação, ou seja, o volume total em metros cúbicos é o volume de sólidos mais o volume de poros. Então, a quantidade de água que pode estar contida não só depende não só da sua porosidade, tá? Como vai ser, na verdade, uma fração desses vazios. Certo? E ele é também definido pela equação alfa igual a vp sobre vt, ou seja, vazios do volume dos poros sobre o volume total. E esse alfa é o que a gente chama de porosidade do solo. Ele que dá o valor, o ponto, né, do quanto ele é poroso, o quanto que ele consegue absorver. Esses valores podem variar bastante, tá? Depende muito não só do tipo de material, da textura do meu solo, como também do tipo de vegetação que eu tenho. Uma vegetação de raízes grossas pode ter um tipo de porosidade, uma vegetação de raízes muito finas, né, como a gente fala, quase como um cabelo, ter uma porosidade mais reduzida. Por exemplo, em locais onde a gente tem gramas altas como o colonião ou até bambu em que as suas raízes são grandes cabeleiras, a porosidade do meu solo ela é muito menor e eu também garanto uma maior coesão do meu solo evitando aí uma erosão dele. então por isso que a gente em casos de áreas muito suscetíveis essas são vegetações que ajudam pelo menos a manter aquela porção superior. Em geral essa porosidade é mais é maior perto da superfície até porque à medida que eu vou aprofundando o próprio peso do meu solo achata os vazios e diminui sobre a maneira a porosidade. Para eu quantificar esse grau de umidade num solo ou a quantidade de água no meu solo a gente usa uma relação entre o volume da minha amostra de solo e o volume de água contido. então o grau de umidade é o volume de amostra sobre o volume total. Então o conteúdo de água é adimensional volume total em metros cúbicos e o volume de água também em metros cúbicos. Em situação em que todos os poros deixa eu arrumar aqui todos os poros do solo estão ocupados pela água o solo é denominado saturado. E aí o conteúdo da água do solo é máximo onde o meu teta é igual a alfa. Então o máximo de conteúdo do solo é igual a sua porosidade. Na condição do solo completamente seco todos os poros estariam ocupados por ar e o valor de teta seria zero. Entretanto isso raramente ocorre porque a água é fortemente atraída pelas partículas do meu solo e pelos poros que estão no esporte. Ah, vocês podem falar no deserto do Saara eu tenho aí um solo completamente seco. Numa parcela ali realmente a gente pode vir encontrar numa parcela rasa um solo completamente seco. Porém mesmo mais abaixo eu ainda vou ter mesmo que muito pouco a presença da água. Então raramente por isso que ele fala que raramente mas não é impossível eu tenha parcelas de solo totalmente seco mas mesmo no deserto uma parcela mais profunda vai ter uma certa umidade ou seja uma presença de água nos meus poros. Existem vários modelos de medição ou estimativa de umidade do solo. O primeiro é um método gravimétrico o segundo é um método chamado Timing the Way Reflectometry Reflectometry ou Reflectrometria Reflectrometria esse aqui é um T também no domínio do tempo e por último o método de moderação de nêutrons tá muito bem como funciona o método gravimétrico é é o mais simples talvez os que a gente mais usa no laboratório lá de mecânica dos solos eu pego uma parcela do meu solo peso ele coloco no forno a 105 graus Celsius 24 horas pra secar e depois eu peso ele novamente então eu tenho o peso do solo úmido o peso do solo seco e aí eu consigo determinar qual é o volume de água que eu perdi tá esse é o método gravimétrico tá nada mais do que isso aqui aonde o teto é o conteúdo de água no meu solo um vt é o volume da amostra em metros cúbicos mu a massa da amostra de solo úmido ms a massa de amostra após a secar de no forno massa seca e o gama é a massa específica da água simplesmente isso o método TDR tá ele é baseado na relação entre a umidade e sua constante dielétrica duas placas são inseridas no solo e é medido o tempo de transição num pulso eletromagnético através dessas duas placas passando pelo solo tá a vantagem é que ele não é destruir não é necessário destruir a amostra tá porém ele precisa ser calibrado a gente vê muito é quem já alguma vez foi no na Leroy Merlan e foi no setor de jardinagem você já deve ter visto um aparelhinho lá muito parecido pra ver a umidade do solo em jardins são duas hastes de metal e um leitorzinho digital aquele ali ele sai calibrado de fábrica ele não tem a intenção de ser preciso como é o TDR tá porque o TDR vai me dar o resultado mais precisão por isso eu tenho que fazer calibrações constantes e esses equipamentos são mais caros mas ele funciona pelo mesmo princípio ou seja ele tem ele manda um pulso eletromagnético de uma das hastes a outra haste faz a leitura desse pulso eletromagnético e sabendo o tempo de transmissão entre um e o outro ele sabe mais ou menos se o solo tá ou não úmido encharcado e aí você para alguns tipos de cultura ou sistemas de irrigação automático ele você não precisa sequer preocupar em abrir para molhar sua grama tá os sistemas que são automáticos você finca esse equipamento zinho TDR quando o solo estiver relativamente seco automaticamente ele liga o sistema de aspersores molha o solo aí ele vai o leitor automaticamente vai entender que o solo está úmido desliga o aspersor e assim é automânimo ou seja você não precisa nem tocar tá esse é o princípio que a gente tem no uso prático simples do dia a dia de uma pessoa comum tá mas o TDR ele é esse equipamento um pouco mais melhorado tá já para análises mais detalhadas então ele é muito bom não é destrutivo leitura rápida porém eu tenho que calibrar ele sempre o método da moderação de nêutrons é baseado na emissão de nêutrons de uma fonte radioativa inserida no solo através de tubos de acesso os nêutrons sofrem um espalhamento pelos átomos de hidrogênio presente na água do solo e eles são detectados por um sensor que está dentro desse mesmo tubo que você crava no solo tá quanto maior a contagem dos nêutrons maior o conteúdo de água na proximidade dos equipamentos tá isso aqui é é um dado que a gente pode encontrar uma explicação mais detalhada lá em Libardi dinâmica de água do solo tá da editora da USP de 2012 um livro de 2012 tá esse tipo de equipamento moderação de neutro é quando a gente já normalmente é usado por quem trabalha em agrimensura tá em que que precisa trabalhar com plantio de precisão onde eu preciso extrair o máximo de produtividade numa região ele seria o ideal porque ele é não necessariamente preciso calibrar ele ele me dá uma resposta rápida tá melhor do que o TDR igual o TDR e não preciso da calibração então essa é a única vantagem dele e é claro é mais caro fazendo uma simplificação a gente pode dizer que o solo é uma esponja um grande papel filtro tá e duas forças atuam para reter água no solo uma são as forças capilares e outras são as forças de absorção as capilares ocorrem como consequência da tensão superficial da água interagindo com a parede dos poros e as forças de absorção relacionadas com as cargas eletrostáticas tá atuando entre as partículas do solo e as moléculas de água ou de íons presentes nela resultando na manutenção de um filme muito fino sobre a partícula tá então são as duas forças que seguram ou que mantêm ou que ajudam no processo além da gravidade da água dentro do nosso do uma amostra do solo tá em solos arenosos a principal força de retenção da água tá relacionada com a capilaridade tá já em solos argilosos a retenção a retenção é mais intensa ou seja a absorção ao a a minha partícula é maior em solos argilosos tá e ocorre por dois motivos primeiro lugar o efeito capilaridade é intenso em solos arenosos porque o diâmetro dos poros é menor eu tenho na verdade é diâmetro de material arenoso grande em que eles quase se tocam por completo gerando alguns alguns poros pequenos tá e dessa forma auxiliando no efeito capilaridade já as de argila elas tem uma certa carga elétrica ou seja o próprio material né mineral da argila tem uma certa carga elétrica que ajuda no processo ali da de absorção da água na sua parede tá e e por essa maneira que a água tende a cobrir partículas de argila como um filme disse isso foi Hendrix em 2010 no livro Introduction to Physical Hydrology um livro publicado pela Universidade de Oxford Essas duas forças capilar e absorção atuam no sentido de reter a água no solo e é praticamente impossível avaliar separadamente cada uma delas tá então a gente sempre vai falar sobre força e retenção como uma força mátrica palavra nova tá força mátrica ou potencial mátrico de solo Libardi falou isso tá é uma relação normalmente determinada de forma experimental ou seja eu tenho que levar amostra pro solo ou fazer experimento no campo tá onde solos mais secos apresentam um potencial mátrico maior ou seja exercem maior poder de sucção do que solos mais úmidos então quando a gente fala potencial mátrico quanto maior o potencial mátrico maior mais o meu solo está seco tá porque potencial mátrico é potencial de sugar água tá essa é mais ou menos a tradução mais direta do que Libardi nos traz aí do assunto tá a função que relaciona essas duas variáveis é a curva de retenção de umidade ou curva de água no solo retenção de água no solo em que a gente tem aqui um gráfico falando sobre essas capacidades tá vejam bem aqui o que a gente chama de ponto de murcha vocês já vão entender isso aqui pra quem é da área de agronomia eles entendem muito bem o que é esse ponto de murcha nós ficamos na dúvida até o ponto de a gente entender que esse murcha é de murcha planta tá é o ponto em que a planta começa a murchar por falta de água tá então à medida que o volume decai eu começo a necessitar que a planta tenha uma força de sucção tão grande que ela não consegue sucionar e ela murcha tá chegando aqui no que a gente chama de ponto de murcha a planta pode até não conseguir mais sugar água e não adianta nem eu regar que eu não talvez eu não consiga recuperar ela por isso que quando a gente tem um determinado tempo de seca muito uma estiagem muito grande há uma possibilidade de às vezes termos problemas em recuperar a nossa vegetação certo? só fechar aqui um pouco muito bem então então o que a gente fala desse gráfico para olhar para o gráfico então se a gente mergulhar uma esponja no balde o solo é completamente é como se a gente fazer esse processo mergulhar uma esponja no solo é como a gente faz com uma esponja na água é como a gente faz a analogia de um solo totalmente saturado quando eu suspendo uma esponja no ar parte dessa água cai por causa da gravidade mas parte dessa água fica aderida na esponja a gente até brinca que eu mergulhando eu tiro a esponja ela vai escoar mas se eu esmagar ela eu ainda tiro mais água é a mesma coisa que acontece com o solo ele tem uma parte da umidade retirada pela gravidade que é a que vai infiltrar e posteriormente percolar atingindo o que a gente chama de capacidade de campo aí a retirada do solo fica mais difícil porque aí a planta vai precisar gerar uma pressão negativa para sucionar essa água quando ela chegar naquele gráfico no ponto de murcha quando a gente chega aqui no ponto de murcha aonde a gente não consegue mais recuperar as plantas mesmo que rega então isso aqui é para quem trabalha na agronomia interessante em que o campo deve quando a gente trabalha com agricultura de precisão é trabalhar aqui dentro da capacidade de campo um pouquinho dentro dessa faixa aqui mas jamais chegar ao ponto de murcha senão a gente vai causar aí a perda da nossa da nossa colheita ok o solo é o meio poroso movimento é em meio poroso né quando ele está em um processo saturado tá e é descrito pela equação de ou lei de Darcy tá então essa equação quezinho fluxo de água é igual a condutividade hidráulica vezes a derivada da carga hidráulica sobre a distância carga hidráulica vezes a distância do solo ou seja a profundidade do solo e a vazão né o fluxo de água né uma vazão de descida né é a nossa a nossa a nossa condutividade hidráulica vezes a área em que eu estou avaliando vezes a derivada da altura da carga hidráulica sobre a distância tá essa carga hidráulica é fortemente dependente do tipo de material tá ou seja dependendo do meu solo tem uma carga uma condutividade hidráulica diferente aonde a condutividade hidráulica de solos arenosos tá na na ordem de dezenas de centímetros hora ciltosos de centímetros hora e os argilosos de 0,1 centímetro hora então a medida que vai diminuindo o diâmetro do material do meu solo vai também diminuindo a a minha condutividade hidráulica tá em geral os solos arenosos conduzem mais facilmente a água que solos ciltosos e consequentemente argilosos e a infiltração e a percolação no solo são mais intensas e rápidas nos solos arenosos mais arenosos que nos argilosos e isso aí a gente já sabe naturalmente na praia se você derrubar um copo d'água na areia rapidamente ela escorre pra dentro do solo ficando ali levemente úmido em cima mas você tem uma infiltração muito rápido e num solo mais argiloso que seria um solo de jardim aquele que a terra já tem um pouco mais de argila quando você derrubasse um copo d'água você ia formar uma pequena poça antes dele penetrar por completo caso o solo já esteja quase saturado então a gente tem aí uma diferença nas velocidades a equação de Darcy ela foi desenvolvida para solos saturados para ser usada em reservatório subterrâneo o que não é natural pra nós então dessa forma a equação ganhou uma atualização conhecida como equação de Darcy Buckingham para um estudo de fluxo vertical então a equação Darcy Buckingham é essa aí em que o fluxo de água por unidade diária é igual a condutividade hidráulica de um solo tá aqui não saiu certo porque isso aqui é um na hora de converter o arquivo em em símbolo eu esqueço de colocar isso aqui eu tenho que ajustar pronto é a condutividade condutividade hidráulica em solo não saturado o psi é o potencial mátrico aquilo que a gente estava comentando falando há pouco tempo z potencial gravitacional né a derivada do mátrico mais o gravitacional sobre a derivada do gravitacional ok o conteúdo o conteúdo de umidade é variável ao longo do tempo e ao longo da profundidade tá e isso daqui também é tem maior ou menor efeito em profundidades dependendo da profundidade e também dependendo da época tá ou seja em períodos úmidos após eventos de chuva a umidade é maior em camada de solo mais próxima da superfície então em período seco eu vou ter o que a medida que eu vou vou aprofundando um corte no meu solo o meu solo vai ficando mais úmido tá em períodos úmidos acontece primeiro essa parte que fica extremamente úmida e com o tempo essa camada que está extremamente úmida ela vai infiltrando pra depois ela ficar igual aqui tá ou seja na verdade ela vai caminhando nesse sentido até ela abastecer por completo o meu o meu reservatório subterrâneo ou o meu solo subterrâneo que a gente chama ok chuva que atinge solo inicialmente seco tá inicialmente absorvida totalmente pelo solo tá enquanto o solo apresentar muitos poros vazios nessa condição meu potencial mátrico é muito alto e a água é absorvida rapidamente à medida que esses poros vão ficando cheios d'água meu potencial mátrico diminui a infiltração automaticamente meu solo deixa de ter força para absorver a água tende a diminuir a minha infiltração e aí até chegar ao meu ponto de saturação onde a água começa a caminhar para um processo de escoamento superficial e aquela água que está ali já em processo de saturação leva um tempo maior para poder ser transferida para as camadas mais profundas tá então a taxa de infiltração é essa quantidade de água que penetra no solo ao longo do tempo normalmente expressa em milímetros hora tá a máxima taxa de infiltração pode ser definida como capacidade de infiltração então só para relembrar intensidade de precipitações inferiores a capacidade de infiltração a água fica retida no solo quando essa capacidade é alcançada a água fica armazenada em depressões do solo se a precipitação continuar e a capacidade de infiltração já foi superada não tem mais reservatórios ou depressões a gente começa o processo de escoamento e essa capacidade vai variar de acordo com a humanidade do solo por exemplo a gente está desde ontem anteontem anteontem a gente teve chuva ontem a gente teve um período seco e essa madrugada voltamos a ter chuva o nosso solo já estava saturado de anteontem a chuva de hoje teve um impacto na geração de escoamento superficial muito maior do que a chuva de anteontem tá então isso aí acontece porque a umidade do meu solo o meu solo estava mais úmido no último dia essa capacidade de infiltração pode ser estimada pelo método dos anéis concêntricos que foi apresentado por Cadu e Dovman lá em 90 chamado também de infiltrômetro de anéis concêntricos é constituído de dois anéis concêntricos de chapa metálica com diâmetro variando de 16 a 40 cm em que eu cravo eles no solo tá aplico água em ambos os cilindros mantendo uma lâmina de 1 a 5 cm sendo que no cilindro interno eu vou medindo o volume aplicado em intervalos fixos o que eu faço eu tenho dois cilindros tá e eu vou colocando água tanto do lado de fora como do lado de dentro só que neste lado nesse tubo interno aqui nesse cilindro interno eu vou medir o tempo que leva ou seja eu coloco 5 cm de água e vou medindo quanto tempo leva pra chegar no nível de 4 no nível de 3 de 2 de 1 aí eu volto a encher ele de novo com 5 e vou medindo esse tempo porque o que eu tô fazendo aqui é definir a fazer uma curva de infiltração tá uma curva de infiltração na minha água e a ideia de você jogar água no cilindro externo é deixa eu ver se abre aqui já aqui o manual do Dorfman tá e a ideia de eu jogar água nesse cilindro externo é é pela seguinte função se eu não fizesse isso essa água além de percolar no sentido do meu cilindro na hora que eu chegasse aqui aqui é o limite tá imagine que aqui tá a linha do solo aqui é o limite do meu cilindro ou seja meu cilindro tem esse esse pedaço aqui na hora que eu chegasse aqui a água que estava infiltrando ela não ia continuar a infiltrar é perpendicularmente ou seja direto pro solo ela ia encontrar uma massa de solo seco aqui e ia começar a ter movimentos laterais lembra que eu falei que a água também tem movimentos laterais e isso daqui estaria criando valores irreais de infiltração quando a gente coloca a água nos dois anéis eu tô forçando a criar no anel externo um fluxo descendente de água sendo infiltrada tá um fluxo descendente que cria uma parede e força toda a água colocada dentro do meu anel central a percorrer apenas um caminho perpendicular em direção ao fundo tá sem escoatas laterais então essa é a vantagem de se trabalhar um infiltrômetro próxima aula eu trago pra vocês um exercício bem detalhado do uso de um infiltrômetro tá em geral a evolução da capacidade de infiltração ao longo do tempo forma esse gráfico aqui ou seja eu tenho a taxa de infiltração no tempo né independente do que eu tenho solo arenoso e aqui eu tenho solo argiloso em que eu tenho aqui o tempo e a quantidade quantos milímetros hora né à medida que eu vou coletando aquela informação vou gerando esse gráfico tá esse processo pode ser representado usando a equação de Richards tá mas como essa equação é muito complexa tá foram sugeridos em alguns modelos mais simplificados pra e aí vocês vão ver que não é tão simples assim pra explicar esse processo de infiltração tá que vai servir pra calcular pra cada chuva a quantidade de água que infiltra e a quantidade que escoa superficialmente então uma equação empírica que desenvolve o comportamento da capacidade de infiltração é a equação de Horton tá que pode ser usada pra definir a capacidade de infiltração decrescente durante chuvas e é resultado de ensaio de anéis concêntricos tá então essa equação é a capacidade de infiltração num instante qualquer é a capacidade de infiltração em condições de saturação e aí a gente vai tem lá no 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 ensaio dos anéis concêntricos quando que a gente tá a gente chega nessa saturação né que é vai me dar esse valor de milímetros hora mas F0 capacidade de infiltração quando o solo tá totalmente seco e T é o tempo em hora sendo esse meu beta T um parâmetro determinado a partir de medições de campo tá isso daí é tabelado e a gente vai pega a amostra já que a gente vai definir daquele solo qual é a capacidade de infiltração em solo seco a gente também depois define esse beta outra equação que a gente usa pra escrever o processo de infiltração é a equação de Green Amp tá exposta no documento de Schob Wattenschow lá de 1988 e é baseada numa visão simplificada do processo de infiltração de água no solo eu gosto quando esses pesquisadores falam em simplificado porque de simples então o documento que foi usado puxou acho que eu pus antes eu não sei se está aqui o processo idealizado por um Green Amp é uma frente de molhamento que eles chamam uma abrupta onde a frente separa o solo saturado do solo relativamente seco abaixo tá então o livro do show Wattenschow é Apply Hydrology tá de 1988 é só responder a Vanessa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Turma, como eu estou aqui respondendo para a Vanessa, que ela não está conseguindo assistir a aula, vamos lembrar aí da palavra-chave, tá? Para vocês digitarem para mim a palavra-chave, para a gente dar a presença. A palavra-chave desta aula é essa palavrinha feia aqui que eu estou marcando, tá? Digitem aí que aí eu sei, eu lanço a presença de vocês posteriormente, tá? Ok? Se escrever errado também não se preocupem não, tá? Mas é só escrever a palavra que eu marquei aí, ok? E aí eu lanço depois a presença para vocês. Então essa é a nossa primeira palavra, depois no final eu lanço a segunda palavra, ok? Deixa eu ver se ela está conseguindo, acho que não está, infelizmente. O modelo de infiltração do Green Ant descreve um processo de avanço dessa frente de molhamento ao longo do tempo, tá? Então a gente tem a profundidade L na frente, tá? Essa profundidade aqui da frente de molhamento é relacionada a um tempo no processo de infiltração e o solo tem uma porosidade alfa e um conteúdo de umidade teta inicial. Então, FT é a lâmina total infiltrada desde o início do processo em milímetros, L é a profundidade atingida, alfa porosidade, teta é o conteúdo de umidade inicial no solo e a gente pode também dizer que a lâmina total infiltrada é a espessura dessa minha camada de solo vezes o déficit inicial de umidade de solo em relação à sua saturação, tá? A mesma frente de molhamento pode ser analisada por aproximação de diferenças finitas da lei de Darcy e aplicada no solo pela frente de molhamento por essa equação, onde a taxa de infiltração é a condutividade hidráulica vezes a diferença potencial entre a superfície do solo seco e imediatamente abaixo da frente de molhamento em milímetros e a distância entre a superfície e a frente de molhamento. Isso tudo aqui é um pouco complexo, tá, turma? Mas a gente vai tentar explicar mais à frente porque o que deve passar na cabeça de vocês é como é que eu enxergo isso, tá? E isso tudo é enxergado quando você faz um ensaio com um infiltrômetro e aí você tira dele vários gráficos e enxerga, vamos por assim dizer, aonde está tais frentes, tá? Então não fiquem preocupados com relação a isso, tá? Não quero que vocês fiquem preocupados com relação a isso. A diferença de potencial ΔH mátrico e potencial gravitacional pode se escrever dessa forma aqui. O ΔH é o Ψ mais L, aonde o Ψ é o potencial mátrico e L é a profundidade da frente de molhamento, tá? Arrumar animação. É, tem um banho de coisas que a gente vai aprendendo, tá? E eu reescrevo essa equação dessa forma. Putz, Grê, professor, tá ficando complicado. Vai ficar mais complicado ainda, tá? Mas quando a gente chegar lá na... Na resolução do exercício, vocês vão entender mais ou menos como se faz. E outra, quando a gente usa o modelo do Green Amp, existem três formas de se resolver ele. E uma delas, né, já que é uma... É uma... Um cálculo interativo, interativo. Eu vou trabalhar com o Surfer, tá? Ou resolução dos quadrados usando uma calculadora ou o método de Newton, tá? Então, provavelmente, se a gente vai trabalhar, a gente sempre tem ao lado um computador e todo mundo trabalha com Excel. O Solver tem tanto no Excel da Microsoft como no Google Planilhas ou assim para diante. ou naquele... Me fugiu agora o nome daquela... Software gratuito de Word e Excel. Tem um software gratuito muito bom até. Também tem Solver nele, tá? Quem lembrar depois me fala. Eu realmente esqueci aqui de cabeça. Então, eu consigo fazer essa interação de uma outra forma. Um outro ajuste matemático que eu consigo fazer aqui é onde eu pego esta equação, tá? Ou seja, o meu lâmina total infiltrada, tá? A função. Em que a taxa de infiltração é uma condutividade hidráulica que multiplica o potencial mátrico vezes o déficit inicial de umidade no solo mais a lâmina total infiltrada desde o início do processo sob a profundidade da frente de molhamento, tá? E aí, se a gente considerar que o meu FIUT é a taxa de infiltração e ela é uma derivada no tempo total, a equação pode ser reescrita de outra forma como show em 98, em 88, em mês, em 2010, explicaram, tá? F de T, ou seja, a lâmina total infiltrada menos o potencial mátrico vezes o déficit inicial de umidade multiplicando pelo logaritmo neperiano de 1 mais a lâmina total infiltrada sobre o potencial mátrico vezes o déficit inicial é igual a minha condutividade hidráulica vezes o tempo, tá? Do meu experimento. E aí eu tenho algumas considerações quando eu pego SI, T, o K e o delta-theta, tá? A gente só consegue, se a gente conhecer esses valores que podem, que são adaptados ou coletados no campo ou por tabelas, tá? São valores conhecidos do meu solo, o tipo de solo, ou da constituição do solo naquele momento, eu posso resolver a equação interativamente pelo método de Newton, solver no Excel, ou busca de raiz em uma calculadora. Então, na hora que eu encontro o valor de F da equação logo a seguir, e o valor de F em T, eu calculo, eu encontrando esse valor aqui, eu consigo substituir aqui e calcular o valor de F em T, tá? Lembrando que o F em T, quem é? Onde ele está? Taxa de infiltração, tá? Que é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Idealmente, esses valores, SI e K, deveriam ser obtidos a partir de ensaio e infiltração, ou seja, a gente vai no local, crava o anel, o infiltrômetro, e define o meu SI e o meu K, tá? Para eu poder aplicar. Mas nem sempre isso é possível, então, quando a gente não consegue, a gente parte de valores, eu normalmente uso análise de diferentes solos que foram feitos lá nos Estados Unidos, que podem ser usados como base, que é dessa tabela na sequência aqui. Então, eu tenho, para uma textura arenosa, então, eu tenho que definir essa textura, eu tenho os valores de porosidade, porosidade efetiva, potencial mátrico e condutividade hidráulica, tá? Essa é a tabelinha que a gente usa para coletar os dados do potencial mátrico e da condutividade hidráulica, caso eu não faça um teste com infiltrômetro, tá? O valor delta-teta, que é o nosso déficit inicial, tá? Pode ser obtido pela diferença entre o conteúdo da umidade do solo no início do processo e a porosidade. Então, a gente considera que o solo nunca está completamente seco, e o que significa que existe um valor mínimo diferente de zero para esse teta aqui, tá? Ele é denominado conteúdo de umidade residual e a diferença entre a porosidade e o conteúdo de umidade residual, a gente chama de porosidade efetiva, tá? Então, a porosidade efetiva é a minha porosidade solo menos o conteúdo de umidade residual, tá? Que lá no gráfico, a porosidade efetiva aqui, tá? Que aqui só está o teta, aqui é o ideal aqui a gente chamar de teta E. A saturação relativa ou saturação efetiva pode, então, ser definida por essa equação, onde o alfa é a porosidade solo, teta R umidade residual quando o solo está seco, teta é o conteúdo da umidade real do solo no início do processo da infiltração e o delta teta, o déficit dessa umidade. necessário na equação de Greenhampt, que é estimada para, que é feita a estimação a partir da estimativa da minha saturação relativa, o SE, e da porosidade efetiva, que é aquela equação anterior, tá? Que eu posso definir o meu delta ou déficit inicial de umidade através, se eu souber a saturação relativa e a porosidade efetiva, eu consigo definir o déficit inicial de umidade, tá? Então, aqueles valores da tabela de umidade, você pode utilizar eles como a primeira aproximação e a partir daí a gente faz as interações para que eu consiga chegar no valor mais correto, caso eu não trabalhe com os dados coletados no... Tá? O parâmetro, né, mátrico, né, o psi, o potencial mátrico da frente de molhamento, que chega a ser quatro, cinco vezes maior do que o que está na minha tabela lá no 31. Então, quando a gente for resolvendo, isso aí pode mudar. Então, por essa razão, que a gente usa aquela tabela e vai usando o solver para poder equacionar. Ou coleta, vai lá, faz um ensaio no local. Tá? Isso aí foi dito por Rawls no Green Ant Infiltration Parameters from Soils Data da revista Hydraulic Engineering de 83, tá? Um artigo publicado em 83. O que que eu posso falar sobre infiltração durante uma chuva? Durante uma chuva, a taxa real de infiltração depende tanto da intensidade da minha chuva como da capacidade de infiltração. Por quê? Se meu solo tem uma capacidade absurda de infiltração e a minha intensidade é extremamente baixa, a minha taxa de real de infiltração é constante, porque ele vai continuar infiltrando, infiltrando, vai acabar a chuva e não teve escoamento superficial. No contrário, eu vou ter um solo que já está quase saturado com uma baixa capacidade de infiltração e aí uma chuva muito forte e ele não consegue infiltrar e aí eu tenho uma já uma saturação rápida e automaticamente o início prematuro do escoamento superficial. caso essa intensidade for inferior à capacidade considera que toda a água foi infiltrada se a taxa é igual à intensidade da chuva. Por um lado, quando a intensidade da chuva supera a capacidade de infiltração a taxa de infiltração é igual à capacidade da infiltração e uma parte dessa chuva vai gerar escoamento superficial. Então é dessa forma que a gente define qual é o escoamento superficial. a gente tira a capacidade de infiltração até o limite de saturação daquele sol daquela região e a partir daí a gente considera como escoamento superficial. A gente tem que ressaltar muito que a capacidade de infiltração é altamente variável, ou seja, mesmo em locais com alguns metros de distância, ou seja, eu tenho uma amostra, o solo que está lá na unidade 7 lá no FMS tem uma capacidade de infiltração completamente diferente do solo dos jardins da Faenge que é completamente diferente dos solos da matemática, daquele jardim na frente da matemática, da física. Então a gente tem capacidades de infiltração que são muito variáveis, principalmente pela presença de macroporosidades forçadas pelas raízes ou de organismos vivos, como as minhocas, besouros, formigas que estão dentro do solo. É muito engraçado, isso aqui foi dito por Charma em 80, mas isso aqui é muito engraçado porque uma vez a gente foi fazer um ensaio, melhor, cravaram, tiraram o infiltrômetro que ficava na frente do laboratório de hidráulica da UFMS e para facilitar, para não caminhar muito até o laboratório, foram instalar perto da sala do professor. Só que quando ele mandou instalar, ele não sabia e instalou em cima de um formigueiro. Turma, nunca se conseguiu fazer um ensaio, a gente teve que mudar um infiltrômetro para outra área porque não se conseguia fazer qualquer ensaio de infiltração no processo porque era um formigueiro gigantesco e quanto mais água a gente jogava, mais água saía, a gente não conseguia atingir o ponto de saturação, já que o formigueiro era tão grande. Uma vez a gente tentou fazer um teste, foram mais de duas horas, quase três horas colocando água direto e era parecer que eu estava jogando num buraco sem fim. por isso que eu digo que a gente tem que saber muito bem aonde está o solo e a gente não tem, a gente está sempre fazendo uma análise, não digo um chute, que engenheiro não chuta, engenheiro faz uma atribuição de valor, como a gente fala, mas a gente trabalha com os cálculos de infiltração de uma forma muito, vamos dizer assim, a gente simplifica em demasia o que realmente acontece para que se consiga calcular ou chegar a algum valor. É claro que dentro da realidade as variações e os erros inerentes a isso são muito pequenos, por isso que essas simplificações podem ser feitas e funcionam sem problema algum. Então, esse material que eu falo do Sharma, Spatial Variability of Infiltration in a Water Sheet, no jornal de hidrologia de 80. Então, vamos ao exemplo 1, é só esse exemplo que eu vou passar para vocês hoje e aí na próxima semana eu entro com um exemplo já de infiltrômetro, alguma coisa mais detalhada de um cálculo de outros cálculos de infiltração e trabalhamos também e damos início a o assunto de evapotranspiração que são os dois assuntos que dão link ou abertura para a gente começar a estudar escoamento superficial que é vamos dizer assim a cereja do bolo do hidrólogo ou do engenheiro que trabalha com hidrologia que é saber exatamente o quanto de água está escorrendo por cima porque é essa água que escorre por cima que alimenta nossas galerias pluviais que causam problemas em casos de inundações principalmente bacias urbanas então isso é muito importante então vamos lá considerando um solo de textura argilo-arenosa calcular a capacidade de filtração usando o modelo Green Ant em incrementos de 6 minutos até a duração total de 2 horas considere que o solo encontra-se com uma saturação relativa de 25% e as características importantes do solo de textura para a aplicação desse método foram obtidas da tabela do slide 31 aqui da nossa aula vamos lá resolução a porosidade efetiva ou θE é igual a 0,321 tá que a gente tirou lá da do slide 31 potencial mátrico também da tabela é igual a 239 milímetros e a condutividade hidráulica igual a 0,6 milímetros hora ele diz que inicialmente o solo encontra a saturação relativa de 25% o que eu quero dizer é que o SE saturação relativa é 0,25 muito bem se eu tenho isso o déficit inicial de umidade solo lembra aquela equação o déficit inicial de saturação é 1 menos a saturação relativa vezes a porosidade efetiva pego substituo aqui na equação tenho um déficit inicial de umidade de 0,241 para o primeiro intervalo de tempo tá é de 6 minutos ou 0,1 horas eu vou aplicar a equação para encontrar o valor adequado né do FT tá então a gente reorganiza ela chamando ela de uma função GT que é a função de F de uma raiz que a gente está buscando isso daqui pode ser calculado diretamente através de um solver tá e isso aqui vai muito rápido tá porque eu vou atrás no método de estimativa para achar o mínimo porém tá é aqui a gente vai fazer um método interativo manual tá pra vocês entenderem um processo até um determinado ponto depois esse processo a gente para de fazer as contas e mostra só uma tabela de como chegou naquele resultado muito bem então vamos lá a estimativa inicial adotada é o que que o F linha é igual ao meu K vezes o tempo meu K meu é não é coeficiente hidráulico fugiu o nome aqui turma desculpa a condutividade hidráulica vezes o tempo tá então a estimativa inicial do valor de F que é uma raiz da equação de F então com K de 0,6 milímetro hora e um tempo de 0,1 eu tenho um F linha igual a 0,06 milímetros ok substituo lá na minha aplicação lá na minha função de G então eu tenho lá 0,06 menos aqui é o psi então aqui é o F linha aqui é o psi né o 0,241 é o delta teta tá aqui o F linha aqui o psi de novo delta teta aqui o meu K e aqui o meu T certo ou também o meu F linha tá aqui ok eu calculando a função G que é a raiz do meu do meu F linha eu tenho um valor de menos 0,05997 uma segunda estimativa a gente turba esse valor vamos assim de jeito com um incremento de 0,1 milímetro então a gente vai chamar de estimativa F duas linha tá e aí o meu F duas linha vai ser 0,16 ok então aplicando a nova estimativa inicial na função G eu obtenho um novo valor de resto então o meu G de F duas linha aí eu substituo aqui por F duas linha tá e esse pedaço aqui também é F duas linha tá esse pedaço aqui a conta aqui tá errada eu tenho que refazer é o meu F duas linhas tá tendo os dois resultados eu consigo estimar a diferença finita tá que é a derivada das duas funções em relação ao F ok nas proximidades dessa estimativa que eu fiz lá de F linha então fazendo a derivada da função G em relação a função F é aproximadamente a variação de G sobre a variação de F variação de G é o que? é o GF dois linha menos GF linha sobre F duas linha menos F linha então eu consigo esse resultado aqui tá pegamos o valor já calculados e eu tenho aqui um valor né as diferenças delas de 0,0019 pra que me serve isso? usando o método de Newton tá a nova estimativa da raiz da função G tá e esse aqui é o método de Newton o método de Newton é essa função de I mais mais 1 é igual a F de I menos a equação raiz de F linha sobre essa derivada da função G tá que eu calculei aqui então por Newton considerando essa estimativa de F1 é igual de FI é igual a F linha eu consigo dizer que FI mais 1 tá é 31,49 metros então uma nova tentativa é a gente fazer agora com aquele valor do F sendo 31,49 e aí eu jogo de novo naquela equação ou seja o meu F passa a ser 31,49 31,49 tá e aí eu passo a ter um novo valor do G F linha o processo continua e aí volto lá de novo aplico um incremento de 0,1 ao meu F faço F duas linhas então eu vou fazendo isso tá e vou gerando é uma vou gerando passo a passo é essas contas até o meu resto ser extremamente pequeno tá e eu digo isso porque eu coloquei uma tolerância de resto no caso aqui o autor do exercício né que é o professor Colichão colocou uma tolerância de 0,05 então se a gente olhar a tabela passo a passo que ele calculou as várias interações eu tenho 0,005 aqui é 0,007 aqui pronto aqui eu já consegui atingir o que eu desejava então eu tive que fazer sete interações pra conseguir achar um valor de F linha de G ou derivada de F linha F duas linhas derivada de F duas linhas e o valor de F e mais um e você pode perceber que F de mais um é igual a F linha que era o que a gente conseguia desejava chegar nas interações com isso daqui que eu estou dizendo que foram necessárias sete interações até o método convergir e a lâmina infiltrada ao final de 0,1 hora foi 2,67 milímetro só que eu vou fazer isso aqui agora diversas vezes até atingir as duas horas que eu desejava tá ou seja eu vou aplicar de novo todos esses métodos de interação até 0,2 horas e aí eu vou achar um outro valor e aí eu sigo ele com um tempo de 0,3 horas e assim por diante por isso que a gente usa muito o Excel e planilha é claro porque ele vai facilitar e acelerar muito as nossas contas né a gente vai usar em demasia o nosso o nosso processo de solver pra eu conseguir chegar em 2 horas tá que é o que o enunciado problema pede e que termina com essa tabela ou seja aqui eu tenho a infiltração tá né a lâmina infiltrada e a capacidade de infiltração então você percebe que no primeiro momento a capacidade de infiltração do meu solo é de 13,53 milímetros hora depois de 2 horas o meu solo só consegue absorver 3,35 milímetros por hora o que que isso quer dizer isso quer dizer que o meu solo foi foi se foi preenchendo os seus vazios tá e por ele preencher os seus vazios chegou a um a um a um tempo tá que ele diminui sobre a maneira a sua taxa de filtração e aí eu sabendo que esse é o comportamento do meu solo tá e eu consigo calcular isso criar um novo cálculo com inícios tá valor de lâmina infiltrada e tudo mais eu entendo como ele funciona eu tenho aqui a equação que rege e que calcula isso eu consigo dentro de uma precipitação vamos dizer eu tenho uma chuva de 40 de 40 minutos então imagine uma precipitação de 40 minutos igual a 30 milímetros eu converto isso aqui em horas tá então lá 40 30 60 eu tenho em uma hora 45 milímetros de chuva então olha aqui uma hora eu tenho 45 milímetros de chuva certo qual é nesse período de uma hora que eu vou conseguir eu vou pegar 45 subtrair 4,56 que é o que eu consigo infiltrar 4,56 eu tenho 40 vírgula 44 milímetros que vão diretamente para o escoamento superficial tá então esse é um processo isso aqui se a chuva continuar eu tenho que verificar o quanto que eu vou ter de na verdade aqui eu fiz uma conta errada perdão a medida eu tenho que ver quanto que foi absorvido por períodos tá e depois a gente faz a a retirada da precipitação para saber o quanto que eu tenho de escoamento superficial ok e aí eu consigo gerar esse gráfico tá que é o gráfico dos resultados capacidade de infiltração e lâmina infiltrada ok então essa a lâmina infiltrada tá e a capacidade de infiltração a partir desse ponto o que a gente pode dizer que a gente começa a ter um escoamento superficial e aí eu consigo saber quanto de água que está escoando tá então quanto dessa água vai escoar enquanto a capacidade diminui ok turma era isso daqui que eu tinha hoje pra 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 vocês tá não foi tanto 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 assim né até uma quantidade relativamente razoável de informação só que como vocês veem é muita equaçãozinha muita coisinha chata mas de fácil entendimento quando a gente começar a fazer alguns exercícios tá então não fiquem preocupados com isso é a última palavra pra nossa chamada virtual é relógio tá digitem aí relógio e aqueles que não conseguiram assistir o vídeo eu vou depois postar lá no 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 whatsapp eu vou colocar pra vocês é só assistir o vídeo e mandar pra mim por e-mail institucional quais são as palavras chaves turma muito obrigado tenham um ótimo dia tá e até semana que vem que vem